O presidente do PSDB é uma honra ter recebido esse convite para presenciar o pré-lançamento do Marquinhos Strad, o lançamento do Marquinhos Strad como pré-candidato ao governador. É um grande nome, eu acredito que nós temos aí um tempo amplo para fazer uma boa discussão em termos de projetos que serão desenvolvidos com a população do nosso estado. E é uma parceria mais forte vista aí, mais para frente? O futuro depende muito lá de cima, Deus vai definir isso tudo para a gente. Obrigado.